Ainda aqui no trecho da BR-324, a cidade de Jacobina, a gente está aqui depois da Policlínica Regional. É uma avenida bem movimentada, que já é uma área urbana. E o que a gente está vendo agora, o prefeito Diabo Dias se encontra aqui ainda, no local. A Polícia Federal, isso né? Teve aqui pela parte da manhã. Prefeito, fale para os ouvintes que estão acompanhando nesse momento a programação. A Blitz ia de hoje, por quê? Quem mandou? Para todos eles, sou o Menegro de 1,76, estou de camisa rosa, calça dentro, bota marrom. Saudar a todos os internautas, saudar a TV, fala sério. Dizer que hoje está acontecendo a Blitz aqui, do meu ponto de vista, inaceitável. Não é para acontecer Blitz no dia da eleição, nem por nenhum órgão, nem federal, nem estadual, nem municipal. Porque hoje é o principal dia para o fortalecimento da democracia. Conversamos com os agentes, chegamos a dialogar, dizer que não aceitávamos nenhum veículo apreendido. E graças a Deus está tudo superado, tudo resolvido, Blitz encerrado. Mas aí, prefeito, já que é uma BR-324, sempre eles fazem Blitz aqui nesse bricho. A diferença foi do dia, né? Exatamente. Que eles fazem durante a semana. Pode fazer amanhã, terça, quarta, quinta, semana, o mês todo. Agora, hoje, especificamente, não. Hoje, nós não aceitamos Blitz em nosso município. E aí, como foi esse acordo? O senhor entrou em contato com o comandante ou com eles mesmos, para eles se retirarem do local? Conversamos com o superintendente e tudo resolvido. Mas só foi aqui em Jacobina ou em outras BR? Aí, está acontecendo no Nordeste todo, mas aqui em Jacobina está encerrado. Então, hoje está liberado? Hoje não teremos Blitz de forma nenhuma em nosso município. Ok, mais alguma coisa, prefeito? Só agradecer pela oportunidade.